Celulares, um aparelho eletrônico essencial para o mundo moderno. Sabemos de modelos que só de ouvir o seu nome já associamos a um produto caro. Mas existem celulares que poucas pessoas da população mundial têm acesso e a chance de conhecer. São os famosos modelos de luxo, com design diferenciado, materiais preciosos e edição limitada. Estes modelos são avaliados a valores exorbitantes, que são atualizados ao longo dos anos pelo livro dos recordes. Mas hoje eu quero mostrar para você os 3 celulares mais caros do mundo que você pode comprar. Eu sou Eliseu Costa e venha junto comigo conhecer estes celulares luxuosos. Em terceiro lugar está o Solid Gold & Diamond Porsche Design Huawei Mate 40 RS. Pois é, esse nome gigantesco é dado para este celular da Huawei, que tem 330 gramas de ouro e um conjunto de diamantes do tipo WS-1. O celular foi criado pelo designer Stuart Hills, que já é bem famoso no mundo luxo por ter feito um dos celulares mais caros do mundo. Celular este que é o iPhone 4S Elite Gold. Ele já foi avaliado a 6 milhões de libras esterlinas, que numa conversão direta daria hoje 42 milhões e 960 mil reais. O celular também vem com um relógio próximo ao centro, com uma imagem de um tigre, que traz uma característica e um design único e inovador para o modelo. E essa belezinha está sendo vendida hoje por 69.995 libras esterlinas, que numa conversão direta, no momento em que eu gravo este vídeo, daria um total de 501,164 mil reais. Então, se você está pensando em comprar um carro importado, comprar uma casa, segura um pouquinho que esse celular pode ser uma opção para você. O Mate 40 RS também vem acompanhado com uma garantia de 2 anos e uma caixa exclusiva de madeira. E se você gosta de exclusividade, eu venho te convidar a fazer parte da família compra aprovada. Aqui eu sempre trago conteúdo estritamente de tecnologia e boas ofertas para você, como a de hoje. Então, se inscreve no canal e curta o vídeo se estiver gostando até aqui. E o próximo celular é o Caviar Samsung S21 Ultra Gold Phone. Um celular com um design totalmente diferente. A sua tampa traseira de plástico foi trocada para 1 kg de ouro maciço, 24 quilates, com um formato de linguote de ouro, com mais aquelas barras de ouro. Agora, imagine você ter um celular que pesa mais de 1 kg, pois é 1 kg só de ouro, mais o peso próprio do celular. É isso que nós temos aqui nesse S21 Ultra vendido pela Caviar Global. Eu não consegui detalhes para saber se as câmeras traseiras do celular conseguem ser ativadas, já que pelas imagens, todas as lentes estão banhadas, tampadas a ouro. E se você quer este celular, é bom você correr, porque está limitado a apenas 7 edições criadas. E o preço? Eu te conto agora. A versão com 512 GB de armazenamento está sendo vendida hoje por 170.230 dólares, que numa conversão direta daria 881.791 reais. Então dá uma coçadinha do bolso para conseguir logo pegar essa edição limitada. E o terceiro celular é o Caviar, iPhone 12 Pro Ultra Gold Phone. O celular também é vendido pela Caviar Global e vai ser praticamente a mesma coisa do S21 Ultra em questão de design. A única diferença é que é o modelo da Apple, mas o modelo é o mesmo e eu te aconselho a correr se você quiser pegar este modelo, já que também só foram criadas 7 edições deste celular. Mas fica tranquilo que você pode até pagar caro. Em compensação, você tem duas substituições gratuitas com a Caviar Global para os novos modelos que forem lançados num período de até 3 anos. Então coça esse bolso hoje que você ainda vai ter dois novos celulares com o preço que você vai pagar. Tanto a Caviar Global como a Gold Strike International aceitam as principais bandeiras internacionais que a gente tem aqui no Brasil. Tanto a Mastercard quanto a Visa. E aqui na Caviar Global você ainda tem um diferencial que você consegue pagar pelo PayPal e também por Bitcoin. Então você não tem mais desculpa para não pegar estes modelos. Mas conta aí para mim nos comentários qual dos três modelos agora você está afim de comprar. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau tchau.